Vamos então a mais um vídeo do nosso curso de dimensionamento de pavimento flexível, engenheiro André Ribeiro, consultor de pavimentação. Nesta videoaula vamos dar continuidade aos estudos para o cálculo do número N. Sabemos que tendo calculado o número N e tendo o CBR de projeto, de acordo com o abaco, nós vamos então ter a espessura total do nosso pavimento em termos de material granular. Nesta aula vamos ver a estimativa do número N pela Prefeitura de São Paulo, como que é o procedimento e conhecer mais algumas instruções. Bom, eu estou aqui com a IP02, ela dá algumas considerações importantes. Ressalta-se que para o atendimento das condições de uso e de tempo de vida útil fixada em projeto, o pavimento deverá ser mantido em suas condições de concepção e periodicamente deverão ser efetuados serviços de manutenção indispensáveis para o perfeito funcionamento da estrutura do pavimento. Quando a gente dimensiona o pavimento, seja ele para 10 ou 12 anos, tem que se levar em conta algumas preliminares, como geometria da via, a característica física da região, a topografia, a presença de córregos, que onde tem córrego tem muita umidade ou pode ter até uma inundação. E também a presença de encostas instáveis, previsão de desenvolvimento futuro da região, essa parte importante, qual que vai ser o desenvolvimento e o crescimento daquela região, instalação de depósitos, indústrias, shoppings e etc. Quando você tem um loteamento, temos que prever, ver se já tem algum projeto para construção ali de um shopping, de algum setor industrial que vai usar aquela via. E a possibilidade da influência de ligações com vias de maior importância, vias expressas e rodovias. E também quando o seu loteamento ele dá acesso a outro bairro, então aí você tem um fluxo ali, então o que seria para ser um tráfego leve, vamos fazer um loteamento para menor que 500 lotes e aquela avenida dá acesso a dois bairros. Então, no caso, essa avenida ela já passa para um tráfego médio. Então, quando a gente vai definir o tráfego, a gente define juntamente com o cliente, conversa com o cliente, qual vai ser o tráfego ali daquele projeto. Geralmente, esse cliente, como ele já deu entrada no alvará ali para começar a terraplanagem, para começar a fazer a limpeza daquele terreno, para construir aquele, fazer água pluvial, rede de esgoto, ele já tem um contato com o engenheiro da prefeitura. Então, você deve perguntar ao seu cliente se a prefeitura tem alguma diretriz, se a prefeitura tem alguma norma que deve ser aplicada no dimensionamento do pavimento flexível para esse loteamento, se ela tem alguma norma específica ou se ela está de acordo com os parâmetros que foram pré-definidos no seu projeto de caracterização de tráfego, por exemplo. Ou então, caso o seu cliente, você tenha total liberdade, aí você pode então estar ligando no departamento de obra, conversando com o engenheiro responsável da prefeitura, aí você deve perguntar para ele se ele tem alguma norma ou você pode seguir aí as diretrizes das normas de âmbito nacional. Então, isso é decidido entre você, seu cliente e o órgão fiscalizador. Geralmente vai se enquadrar naquela questão da aula que eu falei, quando é menos que 500 lotes, tráfico leve, mais que 500 lotes aí as avenidas como médio e pagalpões aí meio pesado. Vai cair mais naquela faixa, geralmente é difícil sair dessa faixa. Então, vamos aqui, estudo para estimativa de N para os dimensionamentos de pavimentos da prefeitura de São Paulo. Vamos ver como que a prefeitura de São Paulo chegou aos fatores de equivalência, então, que eu já expliquei na aula anteriores aí, como chegou aí então ao FV, fator veículo, para cargas de caminhão médio 2C. Então, foi considerado aí 65% com 100% da carga útil máxima, 18% com 75%, 4% com excesso e 13% vazio. Vamos pegar então aqui a nossa planilha, o software de impave. Então, aqui a planilha 05, nós vamos ter aqui estudo estimativa para cálculo do número N. E nessa planilha aqui, nós temos aqui caminhão 2C. E aqui nós vamos calcular o fator veículo do caminhão 2C. Então, eu tenho aqui 65%. Primeiro, tem que estar selecionado aqui a definição do número de repetições por este padrão por fator veículo com contagem. Então, temos que selecionar aqui fator veículo com contagem, que seria a contagem de veículos comerciais. Então, nós temos que 65% estão com 100% da carga útil. E 18% está com 75%, 4% está com acesso e 13% vazios. Então, aqui o meu caminhão médio 2C, eu tenho um fator veículo de 2,59. O que foi calculado aqui que deu 2,60. Ok? Então, ele calcula automaticamente de acordo com a planilha. Agora, vamos para caminhão pesado. Caminhão pesado 3C. Então, aqui na planilha nós temos aqui que o 3C 65% está carregado com 100% de carga, 18% com 75% e 4% com excesso e 13% vazios. Então, dando um fator veículo, veículo aí, 6,55 e aqui deu 6,56. Tem um caminhão pesado 4C. Então, aqui você tem os veículos aí principais que são caracterizados que são caracterizados no tráfego. O 4C nós temos 66% carregados, 20% com 75%, 4% com excesso e 10% vazios. E depois nós temos aqui, carreta 2S3. Seria aí com 5 eixos, né? Então, nós temos aqui a carreta 2S3. Vamos preencher aqui. Então, eu estou preenchendo de acordo aqui com o estudo da Prefeitura de São Paulo. Mas, num caso, se fosse realizar um projeto para a Prefeitura de São Paulo, ia ter que fazer a contagem desses veículos e ver a porcentagem de cada classe de veículo e estar colocando aqui nas tabelas para ter um cálculo do número N. Então, isso aqui é somente um exemplo. Não vai ser todos os cálculos, no caso, se fosse para a Prefeitura de São Paulo, desse modo, né? Então, tem 66% com 100%, 20% com 75%, 4% com excesso e 10% vazios. Dando um fator veículo de 10,46. Aqui deu 10,47. Tem a carreta 3S3. A 3S3, nós temos aí 66% com 100%, 20% com 75%, 4% com excesso e 10% com vazios. Dando um total de 100%, dando um total de 100%, sempre o total tem que dar 100% da amostra, né? E depois nós temos, então, os ônibus. Perfeita a contagem dos ônibus. E o ônibus, ele tem aí 35%. Tem aí, é 35% com 100% de carga, 40% com 75%, 20% em excesso e 10% vazios. 35%, 40%, 20% e 10%. E no fator de 0,69. Ele passou de 105 aqui. Então, tem um erro aqui mínimo, mas vamos deixar assim, né? Então, aí, como nós preenchemos todos os fatores veículos de acordo com as classes. Então, ele dá o fator veículo de cada classe, ok? E agora, nós vamos escolher o tipo de via que vai ser dimensionada. Então, aqui, na IP02, nós temos aqui cálculo dos valores finais. Depois de ter calculado o fator de veículo de cada classe de veículo, né? Que é, o fator veículo depende do peso por eixo. Foi calculado os pesos por eixo nas aulas anteriores. Então, agora, nós vamos definir o tipo de via. Se for uma via urbana e típica, nós vamos classificar somente os caminhões 2C, tendo 40% de caminhões 2C e ônibus, 60%. Que seria uma via aí leve e média. Já para uma via de tráfego meio pesado, que é uma via urbana com indústria ou depósito, ela tem 2C, 40%, na sua configuração, que é considerado. 3C e 4C, 8%, sendo 3C, 75% desses 8, né? E 4C, 25% desses 8. Carretas, nós temos 2%, para tráfego meio pesado. E ônibus, 50%. Já numa via com ligação para rodovias e marginais, que seria para tráfego pesado e muito pesado, nós temos 31% de 2C, 42% de 3C e 4C, 15% de carretas e 12% de ônibus. Então, primeiro nós temos que caracterizar o tipo de via. Vamos dizer que a nossa via seja uma via de tráfego pesado. Então, vamos considerar aqui essa porcentagem. Então, vindo aqui na planilha, cálculo dos fatores de equivalência finais. Então, você vai escolher, você tem 3 tabelas. Vias urbanas típicas, que é leve e médio. Vias urbanas com indústria, que seria tráfego meio pesado. E vias com ligação para rodovias e marginais, que seria então aí um tráfego pesado e muito pesado. Então, vamos colocar aqui 2C, qual a porcentagem de veículos nessa pista que foi considerada. Então, o 2C foi 31%, vamos colocar aqui 31%. E o caminhão 3C, 31% também. E o 4C, 11%. Carreta 2S3 e 3S3, ela tem 15%, mas ela se divide em 7,5 cada um, né? Então, 7,5 dá 2S3 e 7,5 dá 3S3. E ônibus, 12%. Então, veja que tem um total de 100%. E o fator veículo final, que foi calculado, é de 5,57. Ou 5,6. Que seria o número para tráfego pesado. Então, assim que foi definido o fator veículo, de acordo com essa tabela. Veja aqui que para tráfego pesado, o equivalente por veículo é 5,9. E o muito pesado é 5,9. Então, esse fator veículo, ele se aproxima aqui, ó, do fator veículo que foi calculado, de 5,57. Ok? Então, assim que é calculado esses fatores veículos, de acordo com a porcentagem de veículos na contagem do número M. Quando a gente for realizar o nosso projeto, a gente não vai precisar fazer todo esse cálculo, justamente porque a gente não tem o levantamento da porcentagem dos veículos por classe. No caso, a gente vai estar utilizando esta tabela aqui. Quando a gente está iniciando um loteamento residencial, ou um loteamento industrial, ou uma via municipal, a gente vai estar já tendo o ano e característico já calculado. Então, se for leve, vai ser 10 a quinta. Médio, 5 vezes 10 a quinta. Pesado, 2 vezes 10 a 7. No caso de um dimensionamento para um acesso, vamos supor, para um posto de gasolina na beira de uma rodovia, numa rodovia pedagiada, aí sim, nós teremos que ter a contagem do pedágio ou outro tipo de contagem, no qual a gente vai estar calculando o número N. Somente vai ter um cálculo para o número N. Se você for dimensionar um pavimento rodoviário, no caso, você pegar um pavimento rodoviário. Já para loteamentos e ruas de bairro, ruas municipais, não tem necessidade de você estar fazendo a contagem dos veículos. Você pode estar estimando aí, de acordo com a característica ali, própria daquela via, daquela região. Ok? Então, seria mais essa parte aí, para a gente estar compreendendo melhor como que foi calculado o fator veículo da Prefeitura de São Paulo. Mas, para os nossos projetos, não é necessário todo esse estudo. A não ser que você for dimensionar para a Prefeitura de São Paulo, ou a Prefeitura de São Paulo tiver essa contagem aí para você. Aí você vai ter que estar utilizando essas tabelas. Então, esta aula fica por aqui. Um abraço.